Você deve estar acompanhando a discussão sobre um projeto de lei que quer, na prática, instituir uma regra de que criança estuprada tem que permanecer grávida, tem que levar a gestação adiante. É porque um projeto de lei assinado por 32 deputados quer equiparar qualquer aborto que seja feito no Brasil depois de 22 semanas de gestação a um homicídio. A regra ia valer, valeria se for aprovado o projeto, para os casos em que o procedimento é autorizado pela legislação brasileira. Ou seja, nos casos de aborto legal, que a legislação brasileira é prever, que é o exemplo da gravidez decorrente de estupro, também seria, depois de 22 semanas, considerado um homicídio. O primeiro autor do projeto é o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Sóstenes Cavalcante é o braço legislativo do Malafaia. E ele propõe acrescentar alguns parágrafos a quatro artigos do Código Penal Brasileiro, que foi instituído lá em 1940. Atualmente, a lei brasileira permite o aborto em três situações. Quando a gestação é fruto de um estupro, se a gravidez representa um risco à vida da mulher, se o feto for anencefalo, quando caracterizado pela ausência do encéfalo ou da calota craniana. O acesso tardio ao aborto legal, no entanto, é um reflexo direto da desigualdade do nosso país, do acesso à saúde. E impacta principalmente crianças de 10 a 14 anos. Mulheres pobres, negras e que estão na zona rural. E essa alteração na legislação vai impactar principalmente crianças menores de 14 anos, que representam o grupo que mais precisa dos serviços de aborto depois do terceiro trimestre. Bom, primeiro vamos lembrar que qualquer gravidez nessa faixa etária presumidamente é um estupro, né? Considerando que uma menina abaixo de 14 anos que tenha tido uma relação sexual com maior de idade, ela foi vítima de uma violência sexual. Só que nessa idade você tem uma demora maior para se descobrir que está grávida, para identificar uma gestação. Além disso, os especialistas dizem que em dois terços dos casos o autor do estupro é da própria família, é um tio, é um pai, é um irmão, é um amigo. E isso acaba inibindo a vítima de procurar os serviços de saúde ou de denunciar o crime para a polícia, para as autoridades, logo nas primeiras semanas de gravidez. Quer dizer, a decisão sobre o estupro só acontece quando a gestação está avançada. Quem está indo contra esse projeto, está argumentando contra esse projeto, muita gente da sociedade civil está dizendo, destaca que essa eventual mudança na lei vai significar que os envolvidos no aborto poderão ser condenados pelo crime de homicídio simples. E a pena de prisão para esse crime é de até 20 anos. Só que olha que coisa bizarra. A legislação brasileira estabelece uma pena de cerca de 10 anos, quer dizer, metade do tempo para o crime do estupro. Mais dados, vamos lá. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a gente teve 74.930 pessoas estupradas no Brasil em 2020. Dessas, 88,7 eram do sexo feminino. Cerca de 60% tinham no máximo 13 anos de idade. O DataSus traz outro número importante para a gente. Ele diz que em 2019, somente cerca de 70 gestações foram interrompidas legalmente em crianças e adolescentes brasileiras com menos de 14 anos. Ou seja, você tem uma massa de milhares e milhares e milhares de meninas que estão sendo vítimas de estupro e você teve somente 70 que tiveram uma gravidez interrompida. Se esse projeto passar, ele é um tapa na cara de uma mulher ou de uma menina que foi estuprada. Ela vai ter que carregar uma gravidez tendo sido vítima de um abuso, tendo sido vítima de uma violência dessa, ou se ela fizer um aborto, ela mesmo tendo sido estuprada, tendo engravidado, tendo passado por todos esses traumas, ela vai ser presa. Você imagina a dor que isso representa para uma pessoa que passou por tudo isso. Portanto,